Olá pessoal, sou Léo Péricles, candidato a presidente da República pela Unidade Popular, que é o mais novo, mais recente partido político brasileiro e o nosso número é 80. Hoje no Brasil, o financiamento público direcionado aos partidos se dá de duas formas, bastante antidemocráticas. O fundo partidário é aquele, para você entender, que alguns partidos usam para financiar até viagens de jatinho e outras mordomias. E o chamado fundo eleitoral, que é para uso exclusivo no processo das eleições. A UP já nasceu sem ter nenhum direito, nenhum centavo ao fundo partidário, por conta de uma lei de 2015 que impôs aos partidos, sem representação no Congresso Nacional, o impedimento de acesso ao tempo de TV, de rádio no horário eleitoral gratuito e o recurso anual para desenvolvimento das atividades partidárias, que é esse tal de fundo partidário. Então veja que já nascemos com uma desigualdade muito grande. Já sob o fundo eleitoral, só os quatro maiores partidos recebem somados quase 2 bilhões de reais. Enquanto isso, nós da Unidade Popular vamos receber apenas 0,06% do total do fundo eleitoral. Por isso, nós contamos com o seu apoio. Por isso, nós pedimos a sua contribuição para nossas candidaturas e, em especial, para a nossa candidatura à presidência da República. Nós estamos num país onde essa política desigual já torna muito difícil a participação de um partido popular como o nosso. Então, neste sentido, queremos pedir o seu apoio, a sua ajuda à nossa campanha de financiamento coletivo, que está aparecendo aqui na nossa tela, que você possa ajudar nesse trabalho popular e contribuindo com a nossa candidatura. E essa contribuição pode ser aquela de 10 reais só que você tiver para nos ajudar. Ela é central para que o nosso partido possa avançar de norte a sul desse país, apresentando um programa popular de base socialista para mudar esse país. Pelo poder popular e pelo socialismo, vote 80 e ajude a financiar essa grande campanha popular. E Shopping Perse Dijon